Beleza, vamos continuar o nosso capítulo 5.2 aqui, nossa série de Resident Evil 4, beleza? Deixa eu ver se eu preciso fazer alguma coisa aqui com meu amiguinho, eu preciso combinar essas ervas aqui, tá ok? O resto eu faço depois, e... tá, eu tenho que aumentar isso aqui, TMP, e... do rifle também, e... só, eu acho que é só, tá? E... vou dar um toque com ele, TMP, e... shotgun, não, aliás, é, agora não, agora não, agora não, capacity, pouquinho, 24 ainda, nossa, beleza, e... capacity dos aqui também, e o exclusive dela eu compro depois, tá, beleza? O exclusive dessa... do semi-alto, cara, ele é muito bacana, porque ele tira esse 1... tá vendo o fire speed? Tá 1.83, ele tira esse 1 segundo, fica 0.83, então ele fica bem rapidinho, o fire speed dele, tá ok? E tá, vamos sair fora daqui, pegar os itens que a gente deixou lá pra trás, tá bonitinho, tem coisa que não, não tem, vamos sair fora Eu deixei item aqui atrás, no vídeo anterior, porque eu tava com um pouquinho de pressa pra salvar Porque eu não queria que... a... placa de vídeo fizesse um split Opa, tá perdido aqui, pô Vamos dar um... quadrado aqui Beleza Abri pra pegar o... incendiary grenade E aqui tem munição de rifle, da minha sniper, também Tá ok? Vamos sair fora agora, a gente tem... que passar pela portinha aqui Portinha, entre aspas, porque eu e a Ashley vamos ter que operá-la Calma, ela vai ficar de um lado Sim, vou deixar ela aqui Beleza, acho que ela tá um pouquinho longe Vem pra cá menino, aí tá bom E eu vou dar um check aqui pra mim também Let's give it a try Ok, 1, 2, 3, go now Beleza, deu certo, deu certo Entendeu né? Quando chegar ali no meio, você já aperta um quadrado pra executar a sua ação E abrir esta porta aqui, vocês dois, juntinhos Tá ok? Aqui eu vou passar lambida Lambida, lambida, lambida Pô, pegou os 3, beleza E aqui tem uma munição de rifle E aqui tem um spray Beleza E eu não vou usar esse spray agora Deixa eu subir aqui Eu vou usar um pouco da... TMP agora, cara Porque eu quero acumular munição da minha Black Tail Eu não sei o que tá acontecendo aqui nessa gameplay Tá... aliás É que eu nunca zerei o Resident Evil 4 no Playstation 3 Eu zerava sempre no Playstation 2 E eu não sei o que tá acontecendo aqui Eu tô ficando sem munição de Black Tail Devo estar usando muito em hora errada Tá ok? Então eu vou economizar um pouquinho Pra usar depois Em ocasiões melhores Que necessitem mais dela Tá? Esses carinhas aqui são um pouquinho fracos Eu posso... Até dar pazadamente Pra não desperdiçar muita bala Opa, 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 opa Beleza Deixa eu subir tudo aqui Tranquilo Opa, você tá vivo ainda? Aê, beleza Isso aqui é bem útil, viu, cara? Quando você quiser economizar a munição da... Da TMP É só você não deixar o dedo no quadrado É, aqui eu vou ter que usar um pouquinho Tem muita ação rápida aqui Morreu, 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 morreu Morreu Morre, morre, morre Sai do meu colo Sai, 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 sai Sai, sai, sai Beleza, 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 beleza Beleza Achei que não ia morrer, pô Tá, o caminhão Vamos estourar o caminhão Morreu, morreu, morreu Morreu Beleza Ficou um item pra trás Mas não tem problema, não Esse caminhão quis matar nós Mas nós matamos ele Tá ok A gente matou o caminhão Já ele vai vir de novo Aquele é o caminhão Ivy Fenix Que surge das cinzas Do motor engasopado Tá ok Olha ele aí de novo Tá, morre logo E eu vou ter que dar uns tiros em você Beleza, morreu, morreu Morreu Beleza E é aqui que o negócio complica, nego Aqui o negócio fica complicado Tá Aquela plataforma desceu Como vocês viram agora A gente tem que fazer ela subir de novo Tá Porque a gente tem que chegar lá em cima Então o que vai acontecer Ela vai subir a plataforma Eu vou ter que ativar Aliás Eu tenho que ativar Exatamente onde a cena ali mostrou Naquele botão vermelho Pra nós subirmos Tá ok Uma tarefa nada simples Tá, eu vou subir por aqui Só que eu vou descer de novo Porque os caras vão vir igual louco Pra pegar a Ashley E eu tenho que defender ela a todo custo Porque aqui é difícil demais Tá ok Opa, opa, opa Beleza Aqui não, fi Aqui Não Beleza Tem uns arqueiros É preferível que eles deem a flechada no inimigo Do que nela Opa, 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 opa Quantos inimigos aqui Quantos inimigos aqui Vocês vão tudo pra Motumba Sem enterrado vivo Hehehe, otários Vai pra lá Tá ok Ó Outra dica Eu gravando essa gameplay Cara Eu morri muito Tá Não é a primeira vez que eu tô voltando aqui É Que eu tô passando aqui Eu morri Muito Então qual que é a minha dica pra vocês Eu morri Mas eu não salvei Tá ok Só pra ficar claro É Subam Ali as laterais Bacaninha E já sai fora Por que Não tem Tem aqui Por que Porque se eu ficasse lá em cima Os caras iam cair e pegar ela E a gente não quer isso Tá ok Outra coisa pra esclarecer Ah Por que ele não deixou as mortes então Pra não contar Pra fazer bonito Não, não é cara Porque eu sou uma pessoa Meio perfeccionista Com as minhas coisas Entendeu Eu sou meio perfeccionista E eu já disse que eu não usaria esse game ainda No No Playstation 3 Então eu quero bater ele Sem mortes Pra ficar gravado ali Sem mortes É o meu pessoal Entendeu A minha vontade é essa Não que eu não morri nenhuma vez É Já aconteceu sim Mas Nada que vai falar Nossa Que Coisa feia Que ele tá fazendo Tá Ali tem um babacão Beleza Vai morrer Vai Será que tem mais ali escondido Vamos ver Eu acho que não Porque não pegou ninguém Tá Beleza Vamos sair fora Vamos apertar o botão lá Vamos subir aqui Bonitinho E eu já vou pegar o rifle Porque As vezes Caiu uns babacas Aqui escondido Eu tô escutando a respiração Opa Olha aqui Sabia Safadinho Vamos Você é um Safadinho Mas você não vai ver Como é que você vai morrer Não Não vai ver Não Porque eu vou deixar o atalho Ok Vamos abrir aqui Nesses itens Marutos Que só tem munição de TMP E aqui tem da shotgun Beleza E agora posso dar uma dedadinha aqui no botão Pull the lever Levantar o esquema E vamos sair fora daqui Vamos sair fora daqui Porque já Saturou Tá ok Vamos sair fora daqui Beleza Deixa eu carregar isso aqui Não Não vou carregar não Não vou carregar Porque depois eu dou um Um upgrade No capacity dela Vamos Que lerdeza Meu Deus Ó o portão já tá aqui E ali em cima Cara Que eu me lembro Tinha uns inimigos Safadinhos Só esperando a nossa chegada Olha lá Apareceu agora Otários Ó Errei Beleza Headshot O outro Headshot também Não não foi Ele caiu Pelo menos ele caiu E o caminhão vai passar por cima dele Se ele ficar vivo Nossa Eu não acredito Que que é isso cara O cara tá aqui mano Como isso Como você ficou vivo Se for você né Espero que seja Opa 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 Morre 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 Logo Que isso Tá feia Tá 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 Beleza Morreu Morram 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 Opa Vou ter que usar Não vou usar nada Deixa eu terminar Caraca Caraca Vai pegar a Ashley Eu tô sem munição Do que eu precisava Aqui Eu precisava de um flash Espero que não pegue ela Que se pegar Eu estou ferrado Tá ok Não vai ter tempo De carregar Meu Deus Que sufoco Caramba 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 Me pegou Nossa Aqui você vai me dar trabalho Enfim Tá Todo mundo pro fogo E eu fui pro fogo Também Tá ok Meu Deus Eu tô vendo nada Caramba Que isso Deu até um Um lagzinho Travamento na tela Um pequeno travamento Tá ok Beleza Opa Lembrei de uma coisinha Ali Eu tenho que carregar isso aqui Rápido Não era pra ter carregado Mas tudo bem É o que Importa aqui Esse caminhão vai vir Colidir com a gente Meu Deus Ashley Ajude-nos Não Meu Deus Não Morremos Quase morremos Quase morremos Ashley nos salvou Com A incrível habilidade dela De manobrar Carros Que Destroem Cidades Tá ok Essa é a Ashley Resident Evil 4 Vamos dar um joinha pra Ashley Não Isso aí Beleza Vamos ser fora daqui O capítulo 5 5.2 Tá chegando ao fim Assim como o nosso vídeo Eu só vou coletar esses itens aqui presentes Nessa salinha marota Deixa eu ver como é que tá minha situação aqui Minha situação está Ó Uma bosta Incrível Tá incrível Tá Eu acho que é a penúltima Do Lince Última A penúltima Pedra pra gente colocar lá no Lince Tá ok E o nosso vídeo vai se encerrar Por aqui Meus queridos Se você gostou desse vídeo Por favor Deixe seu like E faz aquele comentário Construtivo E se possível Seu favorito Tudo bem Meus canalhos Muito obrigado por terem assistido Grande abraço Fiquem bem E tchau